E esse aqui é o Martins velho, prepara o coração e vira o litro Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho, me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu, pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão meu leva, mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo, a noite é uma criança, tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar, e cada segundo aproveitar Não vou deixar que nada atrapalhe, hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho, me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu, pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão meu leva, mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo, a noite é sério, tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar, e cada segundo aproveitar Não vou deixar que nada atrapalhe, hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Isso aqui é o Martins Tudo isso em nome de FB7 Produções, a marca do sucesso E é o que é o Martins falando de amor Você terminou e superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou, você vem implorando Eu fui fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desisti de mim Desisti de mim Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desisti de mim Desisti de mim Mais um sucesso do que a Martins Pra tocar em todos os paredões Eu fui fraco, te aceitei, me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Se por aquela porta você for sair Me faz um favor, desisti de mim Desisti de mim Mais uma do que é o Martins Prepara o coração e vira o litro, véi E a sua ligação me quebrou Mensagens apagadas Sei muito bem que foi você A saudade aqui apertou Se arruma aí, vem cá, vem me ver Você é casado, eu também Tá quase virando amor Invento uma desculpa daí Que já já eu já vou E faz amor Só mais uma vez comigo Comigo faz amor Só mais uma vez comigo Comigo faz amor Só mais uma vez comigo Comigo faz amor Comigo 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 Bebê Alô 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 Já liguei Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização E alô, alô Atende o telefone, bebê E alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você E alô, alô Atende o telefone, bebê E alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você FP7 Produções Isso aqui é o Martins E aparentemente aqui tá tudo bem Eu vejo outras bocas e você também Mas quando o copo gele e a garganta seca A saudade chama a gente pra dançar E a verdade vem nos perguntar Quem tá medindo? Você que tá falando aí que superou Ou eu que tô fingindo que não tô fudido Quem tá medindo? Você que tá chamando outro de amor Ou eu que tô postando histórias sorrindo Mais um sucesso do que o Martins Prepara o coração e vira o litro, velho E aparentemente aqui tá tudo bem Eu vejo outras bocas e você também Mas quando o copo gele e a garganta seca A saudade chama a gente pra dançar E a verdade vem nos perguntar Quem tá medindo? Você que tá falando aí que superou Ou eu que tô fingindo que não tô fudido Quem tá medindo? Quem tá medindo? Você que tá chamando outro de amor Ou eu que tô postando histórias sorrindo Quem tá medindo? Você que tá falando aí que superou Ou eu que tô fingindo que não tô fudido Quem tá medindo? Quem tá medindo? Você que tá chamando outro de amor Ou eu que tô postando histórias sorrindo Isso aqui é o Martins falando de amor Isso aqui é o Martins Prepara o coração e vira o litro, velho Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente E embriaga o coração E a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada De amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mas de igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Pra todos os caminhoneiros Que curte o que é o Martins Chama na pressão Véi Tamo junto Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada De amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente A saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão E a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê É Piper 7 Produções A marca do sucesso Isso aqui é o Martins Vem arrochar bem gostosinho Com o que é o Martins Vem arrochar bem gostosinho E empurra que é sucesso Você já foi Dia Z Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe No escapou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente e disse Fala com ela agora Na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não tem o que fazer Isso aqui é o Martins Falando de amor Você já foi Dia Z Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe No escapou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente e disse Fala com ela agora Na minha frente Manda um oi aí pra eu ver E ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver E ela falando com você Você dá uma mensagem De provar o que você vale De provar o que você vale Ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver E ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder E aí não tem o que fazer Que é o Martins Pra tocar no seu coração Você Hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não me adianta Apelar Saí postando farra E beijo não vai mais Me machucar Cê pediu tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou Chegando Cuidando Me amando Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Essa é pra bater nos paredões Vem com o que é o Martins Você Hoje não é mais A saudade que tirava minha paz Não me adianta Apelar Sai postando farra E beijo não vai mais Me machucar Cê pediu tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou Chegando Cuidando Me amando Me amando E anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar E anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou Mais te procurar Pode tocar o terror Que eu não vou ligar Isso aqui é o Martins Vem rochar gostosinho com o que é o Martins É que eu te dava amor Cê me dava trabalho Eu queria romance Tu só vá por favor O jogo vira e agora tô diferente Cansei de te dar bola Agora é bola pra frente Parei tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me arrasei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje não tem mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir Te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir Não adianta me mandar foguinho e coração Não, não, não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir Minha galera dos paredões Empurra que é sucesso É que eu te dava amor Você me dava trabalho Eu queria romance Tu só vá por vapor O jogo vira e agora tô diferente Cansei de te dar bola Agora é bola pra frente Parei tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não superei Quase que eu me arrasei Quase que eu sinto sua falta Mas hoje não tem mais chance de replay Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir Te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir Não adianta me mandar foguinho e coração Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero é curtir E essa maltrata demais Vem com o que é o Martins, véi Pensei que era um sonho Mas era real Você se desculpando Me falam coisas sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras O seu amor Falsificado Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras O seu amor Falsificado Falsificado Isso é que é o Martins Falando de amor Pensei que era um sonho Mas era real Você se desculpando Me falam coisas sem sentido Nada tão normal Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras O seu amor Falsificado Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido E agora desiludido O que é que eu faço? Te amar tanto Foi o meu erro Foi o meu fracasso Tô cansado De mentiras O seu amor Falsificado Tudo isso em nome de FP7 Produções A marca do sucesso, véi E agora desiludido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto